Na cidade de Simonésia, a polícia militar prendeu entorpecentes, armas e até uma granada durante a operação realizada nessa quinta-feira aí. Olha, gente do céu! Epa, ação! Ué, isso é uma granada? Revolve azul? Ih, namonê, que bagunça é essa? Tem revólver azul também agora? Cruz credo. Gente do céu, Deus é mais aí, Lejano. Granada, eu lembro do Rambo, eu vi estranho no filme do Rambo, gente. Misericórdia! A ação aconteceu em continuidade ao levantamento do homicídio registrado na última quarta-feira. O talento Júlio Lopes participou da ocorrência. Põe ele pra falar sobre esse estranho aí, Jarão! Esse menor foi localizado, identificado, né? Na residência em que ele estava, foi encontrada a porção de drogas, né? E durante essas verificações, chegou informações pra polícia militar. Que um outro autor envolvido nesse homicídio estaria homiciado em um apartamento, né? No bairro Bom Sucesso, em Simonese. Equipes policiais deslocaram o local e encontraram o local aberto, né? Dando a entender que alguém havia fugido aí antes da chegada da polícia militar. Então, na presença de testemunhos, o local foi vistoriado, encontrado uma grande quantidade de entorpecentes, né? Entre maconha, cocaína, achiche, né? Foi encontrada duas armas de fogo, né? Um revólver e uma pistola. E foi encontrada também uma granada, né? Um artefato explosivo, né? De imediato, nesse local foi isolado, foi acionado aí o plantão do serviço antibombas do BOPE, da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Que recomendou aí o isolamento do local, né? E após uma análise técnica do esquadrão antibombas, foi recomendada a remoção para o local seguro. Gente do céu, volta aquela imagem lá, Jarão. Stand-train que foi... Olha! Revolve azul, revolve de outra cor, é, não interessa. É azul, mas mata do mesmo jeito, né, Jarão? Pelo jeito, né? Ou a pessoa não morre? Mata do mesmo... É, 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 Simonese, eu tô aqui na minha mente imaginando, assim, é uma população que deve chegar a casa aí de 18 a 20 mil habitantes, né? É, não deve ter mais que isso, né? Vamos ver o censo atualizado aí. Esse stand-train, Simonésia? Misericórdia, gente! Isso é droga de alta patente, hein? Olha lá! Credo! Granada! É que é trem que arranca o pino e joga lá, né, Jarão? Aquilo explode é uma casa, não explode? Explode tudo, o Jarão falou, explode tudo! O Jarão falou que explode é tudo! E é mesmo! Explode a casa, o carro, quem tá perto... Eu que tô longe aqui, sai fora! Misericórdia, gente, olha! Fica a droga que é tal de achixe! Fala não é achixe, achixe! Isso, cara! Deus é mais!